Música Quando Deus fez este mundo Fez do rio a veia artéria Água é sangue da terra, detigo de cara séria Sou taura na geografia, tirei cinco na matéria E alô largo, se me engano, ou agei pouca é miséria Meu velho rio Uruguai, regrada e sangue de vida A região missioneira, que por ele é repartida É manso quando lasca, já é uma fera na subida Fazendo roncar o gente, mesmo que tigra parida Uruguai é meu padrinho, pois nele fui batizado É por isso que eu levo jeito de outro apurreado E aqui recordo cantando aquele velho ditado Quem do céu não puxa raça, não passa do desgraçado Minha mãe, uma xerua, dá salgou pelo trançado Meu pai é um velho chipeiro que ganha a vida embarcado Nasci num catre de balsa e se não estou enganado Minha primeira chupeta foi a cola do dourado Vira o mundo pelo avesso e sempre no bem vai Venho lavar as ferida nas barrancas do Uruguai Meu velho rio Colorado, que dentro de mim não sai É a quem sempre peço a benção, como se fosse meu pai Música Tchau, tchau.